Salve gordinhos e gordinhas da família C.A. Tudo bom com vocês? Olá! Antes de mais nada a gente vai deixando aquele grande like Se claro você gostar desse vídeo, se você também quiser ajudar a compartilhar É deixando o like que você vai ajudar Redes sociais estão aparecendo aqui, os links delas também estão na descrição Segue lá que tem lives frequentemente no Facebook ou no Instagram E também se o YouTube não te entregar com o sininho, se você assinou o sininho, não assinou ainda, assina ele Segue também ainda porque aí você pode receber os vídeos por lá E a gente tem que ter várias ferramentas, né? Porque é complicado, né? É Bem complicado mesmo Por que você tá olhando? Não sei, eu tô pensando na vida Ah tá É Mas assina galera esse sininho e se inscreva que a gente tá pertinho dos 30 mil Uns 6 mil inscritos por aí, mas é pertinho, né? É, bem pertinho Mas a gente tá bem perto dos 24 mil, então ajuda a gente a chegar nos 24 mil Isso Não é 24 Sabia que ia fazer essa piada A louca Mas o mais importante de tudo é que saiu dois vídeos da semana galera, na terça e na quinta Então vai lá assistir que tá muito interessante também Mas provavelmente a partir da semana que vem vai ser segunda, quarta e sexta Porque foram melhores do que na terça e quinta até agora Então a gente vai decidir e vai informar vocês e vocês vão saber quando sair o vídeo, né? Porque é assim que é, né? É Mas a gente tá aqui muito afavoroçado porque parece que vai chegar uma caixa misteriosa aí, né? Uma caixa misteriosa, a gente tá aguardando que era pra chegar ontem, anteontem Não sei que era pra chegar, mas é pra chegar, não é? É, será que tem bomba? Será que tem comida? Será que tem maquiagem? Olha, o que eu sei é que é uma caixa que vem lá do Egito Do Egito, é verdade, uma caixa misteriosa do Egito É assim que se faz um título de vídeo Mas, vocês vão ver, que eu acho que deve chegar hoje, a gente já recebeu um aviso, né? É Chegou! Sério? Vambora, 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 vambora Ação Ação Pá, 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 Pá Isso,ắc é verdade Modernamente é q autorização vai deixar o seu like, que é muito importante. Eu acho que caixas misteriosas merecem um grande like. A gente quer agradecer aqui aos nossos amigos que mandaram isso pra gente, a Keyla e o Youssef, que moram lá em Oklahoma. É o estado de Oklahoma né, mulher, que tem uma casa, home, home, entendeu? Viajou. Bom, nós iremos abrir essa caixa de cita agüera. Agüera? Vamos abrir aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. A gente vai fazer o seguinte, sem olhar, sem olhar, a gente vai pondo a mão dentro e vai puxando, ok? Ouviu? Sem olhar o que é. Eita, peraí. Vai pra dentro. Vai baby, você puxa um só. Eita. Já pode olhar já. Que isso? Que isso? Sei o que é. Ah, é café? Café árabe. Olha gente, caputino. Porque o Youssef, ele é do Egito né, então ele foi lá. Então, ele nos deu café do Egito. Obrigado. Muito obrigada, gente, pra quem não sabe, amo café. Deixa eu puxar um aqui. Eita. Posso olhar? Que isso? Que isso? É pra pôr... Ah, um copo. É, pra pôr. Olha que legal, gente. Uau. A baby colocar o cafezinho, o copo dela. É, eu vou tomar café então, gente. Isso aqui. Mostra aí pra galera. É um cadeirinho, olha só. Deixa eu mostrar aqui redinho. Olha gente, isso aqui é do Egito. Lá do Egito, vê aí. Deixa eu ver se tem cheiro de Egito. Olha as dunas. Me explica qual que é o cheiro do Egito. É cheiro da areia lá que tem lá. Na verdade, é cheiro de papel mesmo. Eita. Uau, chocolate de lá. Uau, meu Deus do céu. Qual que agora ficou de dieta? Gente, eu sigo uma youtuber que é, ela é inglesa. E ela é, a família dela é do Egito. E ela já mostrou esse chocolate em vídeo. Eu sempre quis provar. Vamos provar então. Uau. Parece que tem doce de leite dentro. Parece, né? Ou caramelo. Ó, gente, parece que chiquete e bolacha dentro. Vai, tá? Come aqui o pedaço. Eu não posso ainda, tá, gente? Porque eu tô na viata, então eu não posso comer chocolate agora. É doce de leite? Parece. Eu não posso. Desculpa, eu não posso comer agora, tá, gente? E tem outro aqui. Que isso? Galax. Galaxi. É, chocolatinha. Galaxi, baby, de amêndoas, ó. Hum. Aí, galera. Gente. Bom, obrigado aí. Que legal. Eu posso puxar? Pra não queimar algo, você não se relaciona. Não, saiu isso aqui. Ah, pra... É pra pôr no seu livro, pra marcar o que você dá. Aí, gente. Um marcador. Tá vendo aí? Bacana. Vá, puxa. Uou. Que isso? Não. É um véu? É um véu. E olha que bonitinho. Ah, baby, veio mais de um, ó. Veio mais de um desses aqui. Ah, legal. Ó, gente. Eu saio aqui pra fora da caixa, mostrando. São três. É um conjunto. Legal. Mas olha esse véu. Meu Deus do céu. Eu tava precisando de mais um véu preto, na verdade. E olha que legal. Tem coisas brilhantes isso aqui. Hum. Eita. Eita. Que isso? Ai, é uma baia, baby. Uau. Na verdade, eu senti essa via. Vai ser tão lindo. Meu Deus do céu. E veio do Egito, gente. Lá do Egito. Olha a gente. Meu Deus. Será que sempre... Não, não põe ainda, não. Depois você vai mostrar pra galera como ficou. Ok. Vai experimentar, às vezes, mostrar aí no final. Uma cartinha que a gente vai ler daqui a pouco. Ok. Ok. É o conjunto, acho, veio aqui, ó. Nossa. Acabou, gente. Ó, não tem mais nada. É, só estica pra galera ver, depois você vai vestir e mostrar. Tomara que seja o seu número. É, tomara. Se não for, eu vou ficar disso. Acho que serve, sim. Mais dois véus aqui, gordinha. Uau. Nossa, que cor bonita. Eu gosto desse tom de verde. Eu gosto, combina com muitas coisas. Ai, mais um véu preto. Tira essa tesoura daqui, vai que pega no véu. Uau. Gente, vai me desculpar, mas eu vou provar esse chocolate, porque eu tô achando que é doce de leite. Cadê? Um pedacinho, só pra ver se é doce de leite mesmo, tá? Isso, ó. Isso aqui, ó. Tô ferrada. Eu acho que é doce de leite mesmo. Eu acho que é. O legal é que eu posso confiar que o chocolate não tem alvo, porque veio do Egito. E o Egito é um país árabe onde tem muitos muçulmanos. Bom, vamos lá. Vamos ler a cartinha deles dois aqui. Olá, Dan Yabe. Tudo bom? Primeiramente, desculpa por enviar o presente somente hoje. Estava uma correria por aqui. Como já falei, meu marido é egípcio. Como a gente disse, ele é lá do Egito, galera. Muçulmano, igual a Abe. E simpatizamos muito com vocês. Legal, obrigado. Estamos enviando algumas lembrancinhas do Egito para que vocês possam sentir um pouquinho do gosto de lá. São coisinhas simples, mas são de coração. E desculpa por pedir o endereço de vocês. Hoje é o Id al-Adha e desejo que Deus ilumine vocês cada dia mais. Um grande beijo, Kayla e Yusuf. Eles moram mesmo em Oklahoma, que é a cidade da Oklahoma com a casa dela, que é Roma, né? Home. Obrigado. E eles são grandes amigos nossos. Já assistiam o nosso canal. E eles queriam enviar uns presentinhos. Já sabia que eles iam enviar, galera, mas não sabia que ia ser isso tudo. E aqui ela falou pra mim que esses presentes são do Id, mais ou menos. Porque o Id al-Adha pra nós é tipo Natal pra vocês que estão. Era pra ela ter chegado antes, né? Mas ela não conseguiu não ter problema nenhum. Não faz mal. Pra mim isso só fez a comemoração do Id ser mais longa. Não, mas tem muita gente que comemora, né, baby? Seis dias de Id, né? Você falou pra mim. Na verdade, na Arábia Saudita eles estão comemorando dezesseis dias de Id. Nossa, dezesseis. Normalmente são três, mas tipo, dezesseis dias de festival. Imagina, gente. Se eu fizer dezesseis dias você já sabe o que acontece, né? A dieta vai pra... Eu? Olha eu! Mira roupicha! Olha! Ficou show. Ficou. Só ficou um pouquinho aí embaixo, gente. Largo aí, a gente vai ver se vai numa costureira. É, ficou bem comprido. Mais comprido do que deveria ser, né? Em mim. Mas eu sou baixinha. Então, tipo, quando alguém for comprar um vestido pra mim, as pessoas sempre vai ter esse problema. Quando eu vou em lojas e tal, sempre tenho dificuldade de escolher um vestido porque são todos super compridos. Mas eu tô super contente. Adorei os itales. Olha isso, gente. Que bonito. Adorei. Adorei. Eu acho que eu coloquei o véu errado porque o outro véu tem a mesma coisinha brilhante. Então, coloquei o véu errado, mas dá pra ver que esse véu é bem bonitinho também. Olha, eu adorei. E eu vou só mandar alguém arrumar essa parte aqui e tá tudo certo. Segundo, que também ficou comprido. Ficou. Eu sou baixinha. Não adianta. Ah, mas eu gostei. Eu achei isso mais da hora, os detalhes. Eu gostei dos dois vestidos. Eu adorei os detalhes. Eu adorei as cores, as texturas. Gostei muito. Só falta arrumar isso aqui, né? E eu não entendi isso. Eu gostei. Eu acho que é pra apertar e, tipo, mostrar mais a cintura. Mas eu entendi como você deixa isso mais fixo. Vou ver depois. Eu sou meio burrinha às vezes, mas eu realmente adorei. Olha isso. Tem até, como se diz? Lantijolas? Brilhantes? Tem brilhantes, mas o que é esse paninho aqui? Eu não sei o nome. Enfim, é muito bonito. Adorei. E isso aqui eu também adorei a textura. Gostei muito. Eu achei essa roupa bem clássica e, realmente, é minha cara. Gostei. Esse chocolate não vai durar nem três meses. Não é uma semana. Muito obrigado, Keila Youssef, pelos presentes. Muito obrigado de coração. Muito, muito obrigada. Assim, foi super divertido abrir a caixa e ver os vestidos e tal. Com certeza vou arrumar esses vestidos e vou usar eles todos os dias. E você... Pode? Todos os dias? Mesmo na academia, na piscina... Aí não, aí não dá, né? Mas, assim, é... A gente sabe que vai ter muita gente pedindo agora. Ah, e aí pra gente mandar pra... Galera, quando a gente tiver condições, a gente vai abrir uma caixa postal. Sim. Que a gente não tem ainda. Mas... E se você gostou do vídeo, é claro, deixa aquele like, porque fortalece e divulga mais por aí. Redes sociais estão aparecendo aí. Os links também estão na descrição. Segue lá que a gente faz lives no Facebook ou no Instagram. Mas, gordinha, qual que era a hashtag pra quem assistiu vídeo aqui? Deixa nos comentários. Hashtag presente do Egito. Tum, 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 tum... Hum... É assim que eles fazem as danças da gente? Hum, 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 hum... Eu acho que essa dança ninguém no mundo faz. Só você mesmo. Comenta aí. E tá aparecendo o logozinho aqui do Caso América. Se inscreve lá que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os dois últimos vídeos. Por favor, vão lá, assistam e deixem um grande like. E assinem também o sininho, galera. Que só assim vocês esperam os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Tamo junto! Nisso de lado! E... Tchau! Tchau!